aqui dentro tem você e sua esposa na mesa, então é para os dois Maria, agora conta uma coisa, você gostou das minhas panelas, Maria? foi bonita, são lindas, mas disse que você entrou no golpe do rigado até tu, Maria que braveza, sem braveza, deixa eu ver deixa eu ver, deixa eu ver ai meu Deus, que camisa linda, eu posso pôr uma camisa igual a sua? hoje em dia da mamãe fica igual que lindo meu Deus, que camisa linda, eu posso pôr uma camisa igual a sua? 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 tô tentando pegar coreografia, tô tentando vai ter dancinha por aqui? vai ter dancinha, vai ter maquiagem, vai ter look, vai ter de tudo, sabe por quê? porque você tem que fazer de tudo por aqui porque isso pede tudo, então você tem que fazer tudo pra você ir, ó, bambora é o Breno, é o Pedrinho segura e o Livio vai mandar vai devagar, vai devagar vai devagarinho começando a revolar vai devagarinho começa a flexionar vai devagar vai devagarinho vai devagarinho começando a revolar vai devagar não, gente, eu não quero passar vergonha nesse negócio eu não quero eu vou dançar que vocês vão ficar orgulhosos da minha dança então sabe o que eu vou fazer? aniversário da Vitória hoje de 15 anos a Vitória é aquela minha pininha que sabe tudo, que dança tudo e ela vai me ensinar essa coreografia com remelecho com não é remelecho que fala movimento? com ritmo com pão gostou, filho, do batom da mamãe? não? não é muito lindo o batom da mamãe? vamos ver aquele negócio da mão foi? o negócio da mão é estranho ai, você fez sim a gente ainda pega essa coreografia tá bonito o batom da mamãe? ele não gosta chegamos aqui no aniversário da Vitória a Regiane é atracada aqui já no vinho você entendeu? eu tenho aqui tem puxinha ó ó ó tô esquentando olha isso fala oi, olha isso oi ó as duas disputando o look do dia ó quem copiou quem? a Mari e a Regiane com o mesmo estilo de look olha aqui a Mari falou que a gente é chique bem ó a gente é chique vou mostrar pra vocês um pouco de cada um como que cada um tem a sua particularidade Gabriel tá com a sogra lá em cima vovó ele quer jogar joguinho junto com os gregos o que eu vou usar? a Kelly falando com os adolescentes ó uma percebeu ai meu Deus ai elas viram a Kelly so ó a mot a mot a mot Música Quem tá ganhando o roubo? Ele, ele Filho, você tá ganhando o meu filho? Deixa eu ver Vai filho, corre Vai filho Vai filho Vai filho Vai filho Vai 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Vitória, vitória, vitória Vitoria, vitória Vitoria, vitória, vitória Vitoria, vitória, vitória Vitoria, 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 vitória Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto